que existe um desenvolvimento de cada investidor e a gente não precisa ter pressa disso porque se no começo da vida o ideal é você fazer a blindagem reserva de emergência, blá, blá, blá o amadurecimento individual ele vai se dar junto com o seu amadurecimento como investidor e uma coisa que não fica claro quando as pessoas falam não, eu vou dar aí 10 mil para o meu filho brincar às vezes as pessoas usam esse termo, essa palavra em ações, para ver se dá certo é uma coisa muito interessante porque você vai dar para brincar você vai medir em quanto tempo? em dois meses? em um mês? então às vezes a própria maneira que por mais que seja positiva a intenção você só poderia chegar a alguma conclusão depois de 20 anos então aí já foi então eu acho que que alguns aspectos assim sempre da visão de longo prazo da visão empresarial eles nos ajudam então o Ficha nos ajuda a nos conectar novamente de maneira até mais profunda com eles e nos faz refletir muito na tomada de decisão e aí e aí Tchau, tchau.